Estamos fazendo a manutenção ar-condicionado aqui, compressor de ônibus, linha pesada. Esse carro aqui é um carro semi novo, que está com 20 e poucos mil km. Então ele está transbordando o óleo numa mangueirinha aqui que tem que ser feita a drenagem dela, periodicamente, entendeu? Esse cliente deve ser que nunca fez. Então o óleo começa a transbordar e sair aqui na frente do conjunto embreagem. O compressor é um Bokker, fabricado na Alemanha. A gente vai tirar aqui. Ele vai acumulando óleo nessa mangueira. Essa já vem desenvolvido, pronto, está se feita a drenagem em determinados tempos. Esse carro provavelmente nunca foi feito a drenagem desse óleo aí. Ele enche a mangueirinha e quando não é retirado esse excesso de óleo, ele passa para melejar, derramar na frente da polia aqui, causando esse melejamento. E as pessoas às vezes acham que é devido ao selo, mas não é selo. É um excesso de óleo que sai pela frente aí. Esse aí já tem quase um quarto de um copo de óleo aí acumulado já.